Uma nova série de atentados bombistas voltou a atingir este sábado o exército sírio. Pelo menos 20 militares morreram depois de duas viaturas armadilhadas terem explodido em Dera, no sul do país. O ataque produziu-se junto a um clube de oficiais da cidade. Uma terceira viatura explodiu nas imediações do estádio local sem provocar vítimas. Um ataque com contornos similares que provocou 50 vítimas no início da semana em Yama tinha sido reivindicado por um grupo próximo da rede terrorista al-Qaeda. O exército prossegue, entretanto, os bombardeamentos de várias cidades controladas pelos rebeldes, da Alepo e Idlib, no norte, a Homs, no centro, passando por uma aldeia na zona desmilitarizada dos Montes Galã, junto à fronteira israelita. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 49 pessoas, entre soldados e civis, terão morrido nos combates este sábado. A ONU calcula que mais de 11 mil sírios, entre os quais vários desertores do exército, terão procurado refúgio desde quinta-feira na Turquia, Jordânia e Líbano.